Alô, alô galera, estamos aí para finalmente, né, Resident Evil, essa é a versão da GOG, né, que foi a primeira versão para PC aí, que tá vendendo a série clássica, eu achei que ia ter alguma, na verdade eu não me iludi, né, porque eu pensei, pô, podia ter uma melhoradazinha, né, porque tem um pessoal do Simulist Project HD, que fizeram já uma parada maneira, mas é só mais um Resident Evil mesmo, mas é sempre bom revisitar os clássicos, né, e a gente tá aí, vamos fazer série, eu comprei o pacote com os três jogos, né, só que só o Resident Evil 1 tá disponível, os outros dois ainda não estão, e vamos começar pelo começo, né, eu já vou adiantando que Resident Evil não é o meu forte, eu não sei onde estão todas as coisas, vamos pular essa cena que ela é meio vergonha alheia, né, é, mas tá caprichado o gráfico, né, não tá uma coisa... os diálogos são ótimos, né, Vamos lá, vamos começar o jogo, Essa parada das portas, do load-se nas portas é genial, né, Então vamos lá, A gente vai fazer séries aqui, Qual que corre? Tá aqui, já achei, Qual que... Inventário, Ok, Ok, Qual que atira? Beleza, Então vamos lá, A gente vai fazer séries aqui de uma hora mais ou menos, né, Para não ficar uma coisa muito cansativa, E ver se a gente se diverte um pouquinho, né, Eu acho engraçado como todos eles mandam sempre a Jill, né, Jill, vai fazer aquilo, vai fazer isso, Eu não me lembro como é quando você joga com o... Ué... Pegou a versão japonesa, que vai cair a cabeça? Oh! Haha, Daora! Gente, Gente, Eu não jogo bem isso aqui, tá? Se você está procurando uma gameplay perfeita... Muito bom! O que é isso? Cuidado! É um monstro! Deixa eu cuidar disso! Haha! Haha! Muito bom! O que é isso? Kenneth foi morto também, Talvez por essa criatura! De qualquer forma, Vamos reportar isso ao Wesker! 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 Help me olhar para ele, Jill! Que bom! E não deixe essa sala para o tempo. Vai fazer um barulhinho... Bom, Eu joguei bastante o Remake, né? Aqui, A máquina está aqui, olha! Vamos ver aqui... Passa para cá... É diferente, né? É só isso... Beleza? Find anything, Jill? Não! O que é isso tudo? Eu não consigo descobrir tudo! Não tem como pular! Eu também! Agora é hora do Wesker de desaparecer! Eu não sei o que está acontecendo! Bem... Não pode ser ajudado! Vamos procurar por ele separadamente! Eu vou procurar o almoço de novo! Eu vou procurar a porta do lado do almoço! Essa mansão é gigante! E aí tem um amigo deles que está sumido! Que é o Chris! E aí eles estão investigando essa mansão! Porque foi ali que eles caíram, né? O Wesker é o líder do time! Que é o que estava com eles ali antes, né? Obrigada! Talvez eu vou precisá-lo! E agora até o Wesker sumiu! Escute! Se algo acontece... Vamos encontrar aqui em baixo! Muito bem! Vamos encontrar aqui em baixo! Eu não sei se essa versão da GOG tem legenda! Deixa eu ver se eu... Acesso algum menu aqui... Acesso! Ahm... Joypad... Keybird... É... Sidewinder... Gamepad... Ah... Ok! É... Não tem menu... Não tem menu... Ah... Ah... Deixa eu ver... Uh... Pô... Não é isso que eu estou querendo! É porque eu estou... Tá... Entendi agora! É... Não tem nada demais mesmo! Então vamos! E aí... E o Barry fala pra ela investigar a porta oposta à da sala de jantar, que era onde a gente estava. Ih, acho que eu troquei aqui os botões. Ih, caramba, troquei os botões. Puts. Vamos ver se funcionou. Opa. Beleza, beleza. Tá bom. Não precisa desse botão pra nada mesmo. Então, vamos lá. Vamos seguir, então. Então, vamos lá investigar a mansão, né? Algumas coisas eu me lembro, assim. Algumas coisas eu... Do remake, né? Aqui, por exemplo, tem uma escadinha que vai ter um mapa. Show. Yes. Beleza. Usei o lockpick, então vamos embora. Aqui vai ter os cachorros, né? Eu acho que é aqui. Nossa, quase morri. Nossa, quase morri, hein? Aqui, eu acho que vai ter munição. Isso. Algumas coisas são as mesmas, né? No... Tem mais, bicho? Vambora. Aqui tem uma prantinha. Prantinha. Yes. Acho que aqui eu não consigo abrir ainda. Ok. Aqui é o banheiro, eu acho, né? Tem alguma coisa importante aqui pra mim? Eu acho que no remake tem uma adaga aqui dentro, né? E com o Chris... É, não tem nada aqui. Sigamos, então. Está no remake tem um vampiro, vê? Um lobisomem. Um... Ah, esse é seu nome. Esse jogo aqui é de quê? Mesmo de zumbi. Isso. Tem um zumbi ali, né? Ah, tá. Já sei onde é aqui. Aqui vai ter a armadilha da... Da 12, né? Tem mais alguma coisa aqui pra pegar. Nada de mais. Vamos pegar essa 12 aqui. Então, muita gente gosta de trabalhar com Resident Evil correndo e se desviando e acha isso um desafio e tal. Eu tentei algumas vezes e morri. Então, eu desisto. Eu mato todo mundo que aparece. Ei, o que está acontecendo? Jill? Obrigado, Jill. O que é agora? Nossa, é alto, né? Os atentos sonoros. A porta não foi aberta. Quero! O Dan foi perto da porta, Jill. Eu vou pular essa porta. Ei, aqui. Nossa, é bem alto mesmo. Você era quase um sanduíche de Jill. Você está certo. Barry, obrigado por salvar a minha vida. Que ruim, hein? Mas, Barry, você viu que você estava indo para a sala de almoço para fazer uma pesquisa? Ali ela já está confrontando ele, porque ele falou que ia estar lá na sala de jantar fazendo pesquisa. E aí, quando ela está com um problema, de repente ele está ali na cola dela. Barry, Barry. Vamos lá. Obrigado, Barry. Sim, sim. Sim, sim. Muito bom. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomei de bobeira. Pô, não era isso que eu queria. Vamos equipar essa porcaria aqui. Espera aí. Antes, vamos comer essa ervinha. É, agora equipar essa 12. Eu acho que aquele bicho não morreu ainda. Vou matar ele com a pistola, porque está faltando um pouco para ele morrer, né? Aí, agora ele morreu. Eu vou equipar a 12 mesmo. É. Bom, vamos ver. Aqui eu consigo entrar. Eu destranquei. Então, eu não quero entrar aqui. Aqui eu consigo. Está trancado. Forma de elmo. Aqui. O que é aqui? Não me lembro. Ah, isso aqui já? Ok. Tireiro mirror age. Seguinte. Isso aqui, você tem que ir apertando os switches de acordo com a criança. Se ela vai nascer, crescer, virar velha e tal. E aí, você tem que clicar na sequência. Se não, os corvos vêm te matar. Então, yes. Newborn, né? Recém-nascido. Aqui. Um homem jovem. Um homem jovem não me interessa. Infanto, eu acho que é uma criança, né? Então, sim. Aqui. Um garoto, né? Um... Cheio de vida. Aqui é um velho, né? Ok. Aqui é um velho. Então, eu vou lá no young man. Que é esse aqui, eu acho, né? Isso aí. Yes. Agora, aqui atrás, tem um homem de meia-idade. Middle-aged man. Ok. Foi. Tem aqui mais um que é nada, né? É. Todas as coisas vivas estão destinadas a morrer. E agora, só falta o velho. E agora, eu vou me pegar o prêmio. Yes. Ok. Legal. Starcrest. Legal. Agora, vamos embora. É incrível, assim, né? Como é que é um jogo tão antigo, mas ele te dava uma atmosfera, assim, que era assustador, né? Eu queria ter jogado isso na época. Ah, não. Aqui eu saio da mansão. Não quero sair por enquanto. Então, eu vou aqui que eu... É, destranquei a porta, né? Vamos ver o que vai ter aqui. Zumbi. Zumbi é tiro na cabeça, né? Porra, moço. Porra, moço. Você tá errando. Ué? Aê. Tchau. Aqui eu acho que vai ter mais um. Não. Estranho, né? Beleza, chegamos no nosso primeiro quarto de salvamento, né? Aqui não vai ter absoluto... Peraí, tem o que aqui? Ah, o negócio das prantinhas. Legal. Beleza? Vamos abrir aqui o baú pra gente guardar algumas coisas. Tipo... Os clipes eu vou pegar. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou guardar, claro. Isso aqui eu vou guardar também. E é isso, né? Combina com você. Combina com você. Beleza. Eu vou ficar com esse saco aqui, porque eu acho que eu vou usá-lo. E aqui, vamos dar uma salvada. Vai ter um save já aqui, que eu peguei pra testar, né? Vou sobrescrevê-lo. E vamos lá. Nossa, os efeitos são muito altos. Caramba. Meio que dá dor de cabeça aqui. E o volume aqui não tá no máximo, hein? Então, vamos subir a escadinha. Porque é o seguinte, eu quero ir lá nas plantinhas. Eu precisava subir a escadinha? Deixa eu ver aqui o mapa. Não, eu quero ir lá nas plantinhas. Não, eu quero ir lá nas plantinhas. Não, eu quero ir lá nas plantinhas. Caraca, eu tenho dificuldade. Eu quero ir lá nas plantinhas. Vamos, primeiro andar. Vamos, primeiro andar. Tá. Beleza. Eu fico tenso com esses zumbis, cara Eu não podia ter jogado isso na época não Eu ia me cagar todo A maçaneta está quebrada Beleza Destranquei Isso aqui eu não faço a menor ideia de onde vai dar Por isso que é bom, né Para mim Como eu não É quase sempre como jogar um jogo novo Acho que eu sei onde eu estou agora Ah, vamos lá Vamos curtir, né Dane-se aonde que eu estou Aqui é o livro da botânica, né Beleza Ensinando a fazer Nothing in common Aqui não tem nada Cara, não tem nada nessa sala mesmo Tá bem arranjado Aquela caixinha ali Não Tá com cara de que mexe essas prateleiras Não também A outra Não também, então Vamos seguir Onde a gente estava, né E é E é bacana Você pegar um jogo assim Ah, aqui onde a maçaneta está quebrada Beleza Com tantos anos de vida, né E você Reviver essa Experiência de Tensão que ele deixa Opa Tchau Tá trancada Armadura Beleza Eu acho que aqui eu vou sair no hall do salão, né Da, da De entrada Olha o Barry O que aconteceu? Não, mas algo está errado com essa casa Pode ter certeza Beleza Esse hall é perigoso Talvez seja melhor Para segurar a nossa rua escapada Primeiro Tem que haver uma porta de trás Em algum lugar Vamos tentar encontrar ela Primeiro, né Ok Vamos separar novamente Um momento Eu encontrei algo O que é isso? É uma arma É realmente poderosa Especialmente contra as coisas vivas Especialmente contra as coisas vivas Eu tenho isto Obrigado Eu vou pegar isto, então E o que é? E o que é? Ué, mas é... Ele falou que era uma arma É munição Piscou alguma coisa no chão ali? Uma impressão minha Impressão minha, né Beleza Tem uma porta aqui? Tem Vamos ver o que que tem Será que esta porta é a varanda? Onde fica... Acho que eu não... O que será que é isso? Olha a música, cara Para te deixar tenso Os corvos aqui... É isso aí Fui picado até a morte Pelos corvos Pega logo! Vambora Vambora Ae Aí se você clicar de novo em cima dele Fala que os óleos foram... Foram... Comidos É meio bizarro Bom, então beleza Já tenho mais uma arma Que eu vou guardar no meu inventário Só que eu vou descer pelo lado de lá Eu acho que aqui vai... Tem outra porta aqui? Não Acho que aqui vai ter um zumbi também Né? Aqui é a parte de cima da sala de jantar Se não me falha a memória É isso mesmo Tá lá o meu zumbi Vamos matá-lo ele Oi! E vamos empurrar essa... Estátua aqui Ui! Tem outro zumbi aqui Tchau! Acho que acabou a... Munição Não, tem mais Tem que empurrar mais Ok Vamos, Jill Ae! Ali é a mesma coisa do remake, né? Vai cair ali Só que no remake aqui tem duas portas Aqui tem umas... Acho que tem duas portas no remake E vai cair ali uma gema azul Que a gente vai botar no olho do tigrinho Deixa eu ver se eu ainda tenho... Não, acabou Então vamos equipar você Beleza? Morreu? O truque para você saber se morreu É a poça de sangue no chão, né? Olha lá, ó Pelo visto não morreu, né? Morreu Mas se não der a poça de sangue no chão Pior que aqui não está dando para ver, né? Tem mais? Não Essas portas aqui Eu acho que eu não vou conseguir abrir Ok Capacete Ah, e aqui tem um código É... Eu acho engraçado que ele não te deixa nem chutar Ele já falou... Você não sabe o código Ele te deixa nem chutar combinações, né? Opa! Vamos... Uai... Me cuspiu em mim? Maledeto... Tem nada aqui para a gente? O outro morreu também? Beleza... Beleza... Chegamos na outra sala de salvamento E aqui o que vai ter para a gente? Nada! Aqui vai ter... Ok... Vou guardar vocês... Nossa, eu não estou fazendo nenhuma organização aqui Depois vai ser tenso... Ah... Eu vou guardar essa shotgun Porque para onde eu vou agora... Bom, eu acho que eu vou lá, né? Eu quero ir nas plantinhas para usar esse... Esse veneno químico aqui... Então vamos lá... Opa! Vamos ver se sai sangue... Não dá para ver por causa do piso, né? Beleza... Beleza... Vamos... Ixi... Rapaz... Acho que... Vai dar ruim... Tá... Aqui é da armadura ainda... Agora eu vou ver se eu consigo passar correndo pelos... Até eu conseguir mais munição... Ih... Já errei... Já no primeiro, ó... Ae... Acho que é aqui, né? Que você coloca o... A parada química ali... Isso, garoto... Então vamos lá... E aí... Mata... A... Árvore que tenta nos matar... Beleza... Tem uma chave ali, ó... Vamos ver... Que chave é essa? Beleza... Essa então... É da armadura... Vamos pegar aqui... Eu vou fazer pelo menos duas curas... De... Verde rosa... Verde vermelho, né? E uma verde verde... Ué... Eu tô no caucho... Por quê? Eu tomei... Dando de... Ah é... Eu tomei uma vomitada na cara... Beleza... Beleza... Eu acho que eu vou comer uma dessa... E aí eu vou combinar essa com essa... Sim... Eu vou combinar essa com essa... Também sim... Eu acho que no meu baú... Eu acho que no meu baú... Já tem uma verdinha... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Não, né? Então vambora... Pronto... Então, aqui é uma porta com armadura... Se não me falha a memória... Essa porta aqui... Ok... Beleza... Ok... Usei o lockpick... Beleza... É... É... Munição de 12... Também quero... E aqui, ó... Só pra galera saber, ó... Isso aqui é uma... Shotgun... É uma 12 quebrada... Naquele puzzle lá... Você pode tanto passar por aquilo... Lá com o Barry... Ou você pode também botar essa quebrada no lugar da outra... Que aí o teto não desce... Como eu já peguei... Eu não vou pegar isso aqui... Vou deixar ele aí mesmo... E vamos voltar lá na sala de salvamento... Pra gente... Poder... Guardar algumas coisas aqui... Eu vou pegar a 12 de volta... Então você... Guardar... Você vai guardar... O que que... Aconteceu aí... Não sei o que aconteceu... Ai, gente... É difícil... Quanto tempo já? 32 minutos... Mais... Meia horinha aí... A gente... Finaliza... Vamos salvar... Só pra se der ruim aí... A gente tem... Ok... Bom... Agora... O problema é que eu não me lembro... Quais as portas pelas quais a gente passou... Que era... Que era... A de... Usar essa chave... Aqui em cima... Eu acho que é uma de Elmo... Né? Essa aqui... Eu acho que é de Elmo... É... Então vamos seguir... Porque possivelmente... No segundo andar... Do lado de lá... Né? Na asa... Leste... A gente... Vai ter porta pra abrir... Apesar de que eu não... Explorei também... Toda aquela parte ali de baixo, né? Dei mole... Mas... Sigamos... Beleza... Aí... Aqui agora eu consigo entrar... Aqui é onde vai estar a cobra? Richard... Ah... Sim... Tá... Vamos lá... Isso é um outro... Membro... Do... Da equipe Alpha... E ele tá quase morrendo... E aí... A gente pode deixar ele morrer... Ou pode... Revive-lo... Revive-lo não, né? Botar um antídoto nele... Richard... Espere-lo... Tem... 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 Então vamos lá... Esse... Antídoto... Tá lá... Na sala... De save, né? Na sala de salvamento... E a gente vai lá pegar... Porque a gente é bonzinho... E a gente quer que as pessoas vivam... Então vamos lá... A vantagem de você dar uma limpada nos inimigos... É essa, né? Você precisa correr... Você não tem nada que te retarde... Muito embora assim... Quem... Joga isso desde os anos 90, né? Passa pelos bichos sem tomar dano... E sem dar um tiro, né? Eu como não joguei... Esse controle de tanque... Ele... Às vezes eu acho que eu já estou acostumado... Mas aí às vezes... Pô... É foda... Aí... Pegamos o antídoto... Vamos voltar lá correndo agora... Coitado Richard... Corre... 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 Oh meu Deus... Mudou o ângulo... Corre... Beleza... Vamos lá salvar o nosso coleguinha... Aqui está o serrum... Richard... Espere... Espere... Eu vou te dar um tiro agora... Jil... Aqui está meu radio... Você deve... Deixar... Eu... Não! Richard! Jil... Beleza... Ah... Como assim? Ele morre dos dois jeitos? Como assim? Tá de sacanagem comigo... Cara... Porque eu sabia que você... Você... Né... Você pode não... Não ir pegar o... O antídoto e tal... Agora... Eu não sabia que ele morria também... De qualquer jeito... Mas que coisa... Ok... Eu acho que... Ai meu Deus... Agora deu para ver a poça de sangue ali... Ah... Tá... A chave de escudo... Ah... Tem outra aqui... Vamos ver... O que que tem aqui... O que que tem aqui... Eu acho que aqui... Vai ter um zumbi... Não é? Vamos ver se houve passos... Não... Não... Ah... Tá... Eu preciso de... Um isqueiro... Mas... Eu faço a menor ideia de onde eu vou conseguir um... Aqui eu... Peguei um clipe... Beleza... Cadê a porta? Ah... Tá ali... Hum... Ok... E agora? Onde eu vou? Ah... Não tem jeito... Eu tenho que voltar... E ver quais são as portas... Que tem aqui... Tem... A... A marca lá... Que são as portas de... Armadura... Essa aqui... Ah... Essa aqui... Ah... Tá... Vai sair... Beleza... Esse aqui é o seguinte... Você tem que colocar as estátuas em cima aqui da saída de... Gás... Tem outra saída de gás aqui? Tem... Então vamos lá... Beleza... Aí aqui... Show... E agora eu aperto o botão... Pronto... Que que eu vou conseguir pegar aqui? Eu faço nem ideia... O que que tem aqui? Ah... Suncrash... Ok... Mais nada? Só isso? Hum... Seguindo aqui... Tem alguma outra porta que a gente não pôde... Não... Então eu acho que agora estão faltando as portas da parte de baixo... Lá do outro lado que eu não... Hum... Explorei... Pera aí... Opa... Tem outra porta aqui... Eu não vim aqui não... Ok... Realmente eu não tinha vindo aqui... O que que vai ter aqui? O que que vai ter aqui? Ah... Olha só... Deixa eu fazer isso aqui... Yes... Para liberar um espaço no inventário... Oh... Show... Ok... Ok... Bom... Agora eu preciso ir na... Na sala de salvamento... Por causa do baú... Né? Ok... Estou já... Lotado de itens... Mas só por curiosidade... Vamos ver o que que tem aqui... Já temos 43 minutos... Game play... Que lugar é esse? Ah... É uma carta... O topo da carta está faltando... E o restante diz... Sim, estou infectado... Eu fiz tudo o que eu pude... Mas eu pude apenas... Atrasar o progresso... Por alguns dias... Ah... O mais... A coisa mais assustadora... É o... É o... Fato de que... Eu estou esquecendo de você... Então eu preferi uma morte tranquila... Do que me transformar num morto vivo... Ah... Within an hour... Um... Ah... Daqui a uma hora... Eu vou entrar no meu sonho eterno... Espero que você entenda a minha decisão... Adeus... E para sempre seu... Martin Crackhorn... Cara... Para quem que ele escreveu essa carta? Temos que ir atrás da Amoni... Lá do... Database... Ah... Eu não consigo... Porque está cheio... Aqui no jaleco... Tinha alguma coisa... No... Acho que tem aqui... Não... 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 É... Não... Não... Trenou a água... Beleza... Agora eu consigo empurrar... Mas eu acho que eu empurrei para o lado errado, né? Eu vou ir para o lado errado. E aqui tem também alguma coisa não? Ali no chão? Bom, então vamos sair da sala. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou usar essa cura para eu poder pegar o item que está ali. Aí eu empurro para cá. E aí eu empurro isso aqui. Aí ó. Tá, mas eu sei que tem aqui. E o cinza eu acho que é ácido né? Beleza, então. Tem um item ali que depois eu posso voltar para buscar. E se eu seguir para frente? O que nós outros teremos? Tá. Eu acho que aqui... Tá. Eu vim de cima né? Eu quero ir exatamente para baixo, tá? Então vamos lá. Vou guardar você. Vou guardar você para baixo. Vou guardar você para cima. E eu vou guardar você porque eu acho que aquele item que vai ter lá também... Tem cara de ser grandes coisas né? Vamos salvar né? Ok. Nossa. Tá dando um barulho? Eu não sei o que que é. Vamos lá. Hum, acho que eu não estou onde eu quero estar né? Isso aqui vai sair aonde? Ah tá. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Que eu não... Ah não. Gente, onde eu estou? Ah tá. Eu estou do lado leste né? Nossa. Vou sair lá no negócio dos cachorros. Deu uma volta à toa né? Beleza. Agora então eu vou lá do outro lado. Nossa, eu tenho isso aqui. É, tem essa partezinha aqui também. Vai ter um zumbi aqui. Deixou. Deixou. E não tem nada aqui né? Tá de sacanagem comigo. Ok. Vamos aproveitar que a gente está aí embaixo. Vamos pegar já a gema azul né? Que está aqui. Bluestone. Não. Bluestone. Beleza. 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 Eu acho que ele vai ter dois clipes. É isso mesmo. Show. Vambora. Tá. Usei o lockpick. Ah, dá para fugir do... Ah, aqui eu não quero agora. Ou quero? Um, aqui vai ter um monitor. Um, aqui vai ter um monitor. Como eu vou fazer? Então... O... Ah... Um... 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 Vai abrir uma porta, né? O roommate que abriu uma porta Ela é tão braba que ela toca Com a 12 na mão, olha lá Beleza Saquei Já sei o que eu tenho que fazer Legal Tá Beleza, vamos lá então Lá na sala de jantar Tem um brasão Vamos voltar lá pra gente já fazer esse Essa parte aqui Aqui, ó De madeira Acho que é madeira, né? E aí, como aquela sala lá fecha Quando você tira o dourado No roommate é a mesma coisa Você tem que botar o falso lá pra ela Você tem como cortar o load aqui, né? Isso é uma coisa bacana E aí eu vou tirar E vai fechar a porta E aí eu vou colocar o outro E a porta vai abrir É isso? Espetáculo Vamos lá Essa porta abre Tá, tá trancada do outro lado Então Pra eu acessar A parte oeste Eu não lembrava disso Só se for por cima, né? Eu não destranquei Aquela porta ali Como eu não explorei Espera lá Mas eu tirei lá O dourado Pra pôr aqui, né? Não é aqui que eu ponho? É isso Olha lá, ó Ó Massa Vamos ver o que tem ali Opa Outra chave Beleza Vamos ver que chave é essa De escudo Eu sabia Que a de Capacete ia demorar mais, né? Então tá Vamos subir aqui Tá quase dando a nossa hora Beleza Rapaz A música É A atmosfera Desse jogo É uma coisa absurda Realmente Assim Eu fico muito triste De não ter jogado Na época Não ter sentido Isso junto Com todo mundo Né? É Aqui Agora Eu consigo abrir Não É do Helmo ainda Então Vamos lá Descendo Deixa eu ver Se eu tenho Muito item Vamos lá Bora Limpando Lá Também Beleza Lá na frente Eu já fui Então É aqui Que eu quero Vamos ver O que que tem Nessa porta Ok Aqui então Eu vou usar A joia azul E vai me dar O que? Mais um Crest Beleza Coisa boa Wind Crest Tem mais porta Tem essa Ok Usei o lockpick O que é que vai ter Aqui dentro Show Mais munição Gosto Nada especial Ah Aqui o diário Do cara E ele vai sair Ali do armário Tchau Keeper's diary É A noite eu tava jogando Poker com o Scott É Elias e Steve O pesquisador É Steve tava tendo Muita sorte Mas eu acho que ele tava Roubando É Que Vagabundo Alguma coisa assim Hoje Um figurão Da pesquisa Me perguntou É Me pediu Pra tomar conta De um novo monstro Ele parece um gorila Sem Nenhuma pele É Eles me disseram Pra alimentá-lo Com comida Viva Quando eu joguei Um porco Eles ficaram Brincando Com ele Arrancando As pernas Um porco E Arrancando As tripas Antes mesmo De comê-lo Pelo Às 5 da manhã Scott Me acordou De repente Ele tava vestindo Um traje de proteção Que parecia Um traje espacial Ele me disse Pra colocar um também Eu ouvi Dizer Que teve um acidente No laboratório Do porão É Não me impressiona Aqueles pesquisadores Nunca descansam Mesmo à noite Eu tô usando Esse Traje enjoado Desde ontem Minha pele Cresce E parece bem inchada Ah É o fone de ouvido Que tava Dando sinal De que ia Bom Eu vou Aumentar Aqui o volume Só um pouquinho Pra eu poder ouvir É Bom Vamos lá Vamos lá Seguindo Então Então aqui A gente Fez tudo Beleza E agora Eu vou Destrancar Aquela porta Ali Pra dar Acesso Pelo Corredor Show Bom Eu acho Que eu fui Em todas As portas Apesar De que Agora Eu tenho Uma nova Eu tenho Uma nova Chave Deveria Voltar De novo E tentar Não Não é Que eu quero ir Não Que eu quero ir Lá No meu baú Pra guardar Essas coisas Salvar E Tá bom Por hoje Tá ótimo Isso Por aqui Opa Então eu entro Aqui E vou sair Lá Perto De uma sala De salvamento Isso aí Tem pilastra Show Beleza Vamos salvar Aqui Guardar Alguns itens Salvar E aí A gente Já começa No próximo Vídeo Indo lá Na Na cobra Eu acho Que vai dar Pra ir lá Né Salvar Ok E é isso Jogo Salve Durante Semana A gente Tem Um novo Episódio Da saga Resident Evil 1 Né Do GOG Que está Disponibilizando Essa versão Clássica Beleza Então Se você gosta De conteúdo Não esquece De se inscrever Ativar o sininho Pra ver as nossas novidades E até a próxima Tchau 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 Tchau